A coreografia é fácil, uma mão vai na cabeça, com a outra segura o cabelo dela, vai! Sem dó, sem piedade, empurra pra baixo, e no momento de prazer, que comece o suco de laranja, rapá! Suco de laranja, ah, ah, suco de laranja, ah, 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 suco de laranja, ah, ah, ah Arrocha, amado Rios! Alô, Jardim, essa é sua, meu brother! Isso é Rony Ferreira! Mário! Ontem à noite, eu fui a um encontro, fiquei com a gatinha do portão do lado O beijo tava ardente, o corpo todo quente, ela me convidou pra tomar um suco gelado No canto reservado, igual casal de namorado, o que aconteceu me deixou alucinado Bantei a mão na cabeça, no cabelo segurei, sem dó nem piedade, para baixo empurrei Naquele botulvo que meu momento de prazer, foi quando aquela mina começou a fazer Ai, que delícia! Suco de laranja, ah, 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 suco de laranja, ah, 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 suco de laranja Esse swingado é do papai Zezinho, assim, 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 ó! E vai, e vai, vai, mulherada! E vai, 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 e vai! Ontem à noite, eu fui a um encontro, fiquei com a gatinha do portão do lado O beijo tava ardente, o corpo todo quente, ela me convidou pra tomar um suco gelado No canto reservado, igual casal de namorado, o que aconteceu me deixou alucinado Bantei a mão na cabeça, no cabelo segurei, sem dó nem piedade, para baixo empurrei Naquele vulto, vulto e meu momento de prazer, foi quando aquela mina começou a fazer Ai, que delícia! Vá, vá, vá! Suco de laranja Ah, ah, ah Estou azul